Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Jonah, a vista daqui é incrível. A Cidade Oculta deve estar perto. Para, consegui passar. Estou entrando numa caverna. Jonah? Droga! Não tenho espaço suficiente pra isso. Para, consegui segurar os poucos. O que é isso? Uma caverna. A CIDADE NO BRASIL Não posso carregar mais nada. Ok. Tenho que ter mais cuidado. A CIDADE NO BRASIL Essa foi por pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Jona, talvez eu tenha encontrado a Cidade Oculta. Vou procurar a Serpente com o Olho de Prata. Olá? Olá! Olá! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Olá! 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 Tive que abater a última mula ontem. Ela que... Olá! 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 Tchau, tchau. 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 Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tchau. 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 A água parece funda o bastante. Kichuki tenha tecido para cada um de nós uma túnica da melhor lã quando chegarmos ao além. Música Aqui deve ser uma cripta onde enterravam os nobres. Parece ser um tipo de encômio para as pessoas que jazem aqui. A CIDADE NO BRASIL Esses são o Rei e a Rainha de Mictlan, o submundo principal da mitologia asteca. Mictlan Tecutli foi o mais proeminente dos deuses associados com a morte. Ele era frequentemente representado como um esqueleto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso que eu estava procurando. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL SEM OFICINHA A CIDADE NO BRASIL Estou tentando impedi-los E impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não, só não posso deixar a trindade, aceita pegá-la antes. São muito perigosos. Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Titi. Você está aqui. Pai Titi, a cidade oculta. Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte e sacrifício. Você acha que seu artefato está lá? Sim. Todos que foram lá jamais retornaram. Estou disposta até cá. Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim. Traga-no aqui. Joana. Você está bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo. Abby. Ela está bem. Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém. Acredito que queremos a mesma coisa. Levaremos você até a serpente com o olho de prata, mas seu amigo fica aqui. Você não irá muito longe se estiver mentindo e ele não ficará confortável. Não precisa fazer isso. Não, não tem problema. Eu fico. Atsli, traga roupas para esta mulher. O Chu, faça companhia a ele. Eu voltarei assim que puder. Tudo bem. Belo lugar. Silêncio. Isso é espetacular. Silêncio. Eu... não sei o seu nome. Perdão. Como a líder rebelde, preciso ser cuidadosa. Sou a rainha por direito, o Nuratu. Pode dar uma boa. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volte em breve. Como vai você? Como posso ajudá-la? Essa negociação não é possível. Tenho crianças para alimentar. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Aguardo seu retorno. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Chegou numa época agitada, amiga. Curtidores, açougueiros, tecelões, tintureiros, até professores. Todos os distritos estão se preparando. O mercado ficará lotado. Há grandes coisas no horizonte da cidade e de seu povo. Temos que fazer tudo o possível para ajudar Kukulkan a trazer um novo mundo. Tchau.